retorna no quarto inicio a Tami a tática lá do Barão e do Eric era de poupar dois innings da Tami para entrar no quinto e sexto vamos Tami, oi Tami Tami não, essa é a Lia já está dois strikes, agora só resta bater só não pode deixar só não pode dar double play Priscila na segunda, nenhum eliminado Miriam na primeira a Lia ali era pretendo tentar um banto de novo não passou nem pertinho agora é Gabi Tcham Gabi Tcham empata esse jogo gente bateu sub foi buscar uma bola lá em cima lá no alto lá no alto Gabi Tcham esse é um jogo que exige muita tranquilidade muita foi buscar no oitavo andar essa bola agora vem Tami a Tami está invocada quando a Tami está invocada a Tami está invocada prepara aí gente Tami versus Tami a Tami de capacete está invocada vamos lá vamos lá Rafaela alguém da torcida gritou Rafaela, vamos lá Rafaela outra dessa agora por cima do Sado subiu de novo o que que aconteceu? agora eu não entendi nada todo mundo deixou para todo mundo ficou Manru e dois altos agora e agora Carolzinho agora o vai o vai que tal uma escapadinha de bola aí primeiro tem que entrar mais um pontinho para ficar três a dois por favor Nikkei Curitiba deixa entrar um pontinho vai joga uma na tela lá direto boa jogo nervoso vamos lá Carolzinho boa 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 e pega e defende bem ali a jardineira de esquerda bateu legal ali a Carolzinho continua três a um